para você que caiu de paraquedas aqui você está no melhor canal de ofertas do youtube seja muito bem-vindo e bem-vinda para você que gosta de conforto qualidade e o melhor de tudo preço baixo dá só uma olhada nessas ofertas de cadeiras gamers das lojas magazine luiza cadeira gamer x de racer refinável e giratória por só 1329 91 e até 10 vezes de 139 99 cadeira gamer preta e vermelha por só 569 91 e até quatro vezes de 149 98 cadeira gamer giratória preta e azul por só 719 10 e até 10 vezes de 79 90 tá muito barato essa é chique em galera cadeira gamer xd racer refinável e giratória por só 1499 90 e até 10 vezes de 149 99 cadeira gamer giratória da cor preto por só 539 10 e até 10 vezes de 59 90 essas ofertas são das lojas magazine luiza compra segura entrega rápida e garantida essas e outras ofertas link na descrição e para os inscritos do canal cupons de descontos na descrição lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e nos comentários daquela moral se se inscreve no canal dá o like no vídeo deixe o up nos comentários e valeu e aí e aí e aí e aí